Aqui você confere o resumo cultural. Zumira Canavarros foi professora, musicista, compositora, teatróloga e feminista. Zumira Canavarros ainda simboliza a força da mulher e sua história. Mostra como as ações de uma pessoa podem inspirar as novas gerações. Estou aqui no lançamento do livro de Dr. Benedito Pedro Dorileu. Como você está vendo este importante momento da literatura? O senhor como autor desta obra? Primeiro, quero abraçar as mulheres. Zumira é signo das mulheres, pela representação de cultura, da arte, da liderança, da crença. Na década de 20 e 30, Zumira era instituição de cultura. Não havia nada. Só tinha no Rio Cuiabá. Ela era tudo. No esporte, na música, na liderança. Enfim, ela preenche o espaço com tudo. Até socialmente, nas conquistas do governo. E o livro em síntese, para quem ainda não leu nenhum trechinho? Zumira preenche tudo. Ora literatura, ora poesia, ora esporte, ora dança. Enfim, é um conjunto. É impossível falar de Zumira em poucas palavras. Estar de parabéns, me dá a grande honra do seu comparecimento. Professor Dito Pinheiro, como que é, professor, um momento desse da gente ver esse momento histórico de Dorileu falando de Canavarros? Olha, a Canavarros foi minha professora, minha professora de música no Liceu Cuiabano. Dorileu e eu somos fãs dela, certo? Porque além dela ser professora, ela é artista, pianista. Então, estou aqui para homenagear não só ela, como professora de Dorileu. Doutor Frederico, está presenciando hoje aqui o lançamento de um livro que fala sobre Dona Zumira dentro de um teatro que leva o mesmo nome. Como que é isso? Bem, ela merece ser lembrada. Ela foi minha professora lá nos anos de 1940 e pouco. De maneira que eu tenho uma lembrança dela muito boa. Aquele tempo em que o estudante era obrigado a ter o uniforme, era obrigado a formar antes de entrar na aula, cantar o hino nacional e ela ensinava os estudantes a cantar o hino, cantar na badeira, etc. Ela era uma pessoa maravilhosa. Hoje, nessa noite maravilhosa, professora Marlene, o que o senhor tem a nos dizer desta mulher que, na realidade, começou a plantar tudo o que nós vemos hoje? Pois é, olha como diz o meu marido. Zumira foi tudo. Eu convivi na casa dela desde criança, né? É da minha família, Zumira Canavarros. E eu fui criada praticamente junto, porque era vizinho da casa do meu avô, Luluco Iabano. Então a gente tinha aquela amizade de criança, ela tinha a gente no colo. Ela nos ensinava música, nos ensinava flauta no talo de mamão. Então, para mim, ela é tudo da vida. Professora Marília Beatriz, doutora. E eu quero saber como que é falar de Zumira Canavarros, uma mulher tão à frente do seu tempo, audaciosa, que nem nós. Olha, para mim é uma honra estar falando de Zumira Canavarros. Primeiro, porque ela criou o meu time, o misto. E segundo, porque ela realmente revolucionou. Ela revolucionou em todos os sentidos. Ela colocou luz na cabeça das pessoas. Ela colocou o signo da cultura na cabeça das pessoas. Ela foi o ícone da educação e da cultura, não de Cuiabá, mas de Mato Grosso. Nós vamos escutar agora o que o nosso presidente pensa a respeito de Zumira Canavarros. Essa mulher tão de vanguarda à frente do nosso tempo, né? Como que o senhor vê isso? Primeiro que eu sinto muito contente de estar nessa maravilhosa solenidade. nesse teatro que leva o nome dela, em reconhecimento ao que ela foi, o que ela fez pelo nosso estado. Uma pessoa muito acima da sua época. Escritora, musicista, compositora. Fundou o nosso Misto Esporte Clube junto com uma série de pessoas da época. Compôs o hino do Misto. Então a Zumira tem o seu nome emprestado aqui no teatro. Há tempo cheio de honrar e também trabalhar de novo em coração. Urra! Urra! Misto Esporte Clube sempre é mais!